Uma família sem chão, que ainda tenta acreditar no que aconteceu. O Guilherme era uma bênção de Deus, muito carinhoso, muito amoroso. Elogiava muito a minha comida. Tudo que eu fazia, ele comia avó. Ninguém cozinha melhor que a senhora. Então, ele faz uma falta tremenda. Na minha cabeça, ele não sai da minha cabeça. Para mim, não aconteceu. O neto de Dona Regina é Guilherme, o porteiro que foi assassinado brutalmente por um colega de trabalho no dia 12 do mês passado. O crime aconteceu num condomínio de luxo de Itumbiara e as câmeras de segurança do local registraram tudo. As imagens são fortes. Mostram o Alas Gomes assassinando o rapaz de 22 anos a sangue frio. Momentos antes de ser morto, Guilherme mandou uma mensagem de áudio para o primo. Pô, faz só um favorzinho aqui para mim, parceiro. Seis horas você encosta aqui no serviço fazendo favor, que se aconteceu alguma bosta aqui, o cara está me ameaçando aqui. Vai acontecer, mas se acontecer alguma coisa comigo, é um gordinho que trampa aqui. Se eu estivesse com o meu celular no momento, eu teria ido lá na hora da mensagem. Porque, para quem conhece ele, sabe que ele estava pedindo um pedido de socorro ali, na hora. Ainda em estado de choque, Simone, a mãe de Guilherme, não conseguiu assistir as imagens até o fim. Até um certo momento, até quando ele levanta as mãos, depois eu não vi. Mas eu soube que ele foi sangue frio, ele não teve sentimento nenhum, foi um covarde. Simone e toda a família se mudaram para Itumbiara em 2012, atrás de segurança. Eles vieram fugindo da violência costumeira de São Paulo. Jamais poderia imaginar que aqui em Itumbiara, considerada uma cidade pacata, o filho dela pudesse encontrar a própria morte. A polícia civil afirmou que o crime foi motivado por uma bolinha de papel, que o Alas teria jogado na guarita, onde o porteiro estava. Mas as desavenças entre eles teriam começado bem antes. Alguns meses atrás, eles dividiam carona e parece que houve uma desavença a respeito da divisão de gastos com combustível. Nada grave, mas desde então a relação entre aqueles trabalhadores daquela escala de trabalho estava meio que abalada. Não era uma relação boa. Simone diz que não sabia da rixa por combustível, mas que conheceu o jeito rude de o Alas um dia antes do crime. Eu só soube depois desse fato da gasolina, mas quando eu estava aqui, ele estava indo com o carro dele, então não teve essa desavença de gasolina. Um dia antes, eu saindo com o Guilherme no carro, o Guilherme virou numa rua e ele passou buzinando, passou reto. Eu ainda falei, Guilherme, você não buzinou, você não deu seta? Ele falou, lógico que eu dei, mãe. Eu falei, o que é isso então que o cara está te xingando? Ele falou, ah, ele trabalha lá comigo, mas ele não vai ficar lá, ele vai ser mandado embora. Resta a Simone e a toda a família matar a saudade de Guilherme com as boas lembranças que ficaram do rapaz humilde, divertido e trabalhador. E claro, clamar por justiça. Eu peço a Deus, primeiramente, que tenha justiça.